Aí, sabia que você também pode ouvir o 7 Minutos no Spotify e nas outras plataformas digitais? Link na descrição! Eu diria que eu me tornaria um Deus Meu nome é Madaruti, pelos meus irmãos e irmãs Pra Cibi eu lutaria se fosse pra proteger o meu clã Não tive apoio da minha família Eu vou criar o mundo que amanhã, todos vocês vão me agradecer Plano da Lua, é o Sharingan Jurei a Hashirama que ele apaga Me chamarão de louco dentro da minha casa Finalmente libertei todas aquelas almas Mandei a raposa destruir a milagre Como eu dou jutsu completo de células Esse espetáculo da bíblia de dez caudas Que domar sua estátua eu vou invocar Como Deus do céu, o dareme tá quebrado Demorei pra achar o escolhido Mas eu vou ler o plano perfeito Pra controlar a mente de óbito Pro ódio fluir dentro do peito Pro mundo inteiro se rebaixa a mim Eu teria que ter feito assim Manipular tudo só pra que no fim Vê seu melhor amigo matando a rim Foi o bastante pra ele ficar do meu lado Pra treinar na gata Ensinar pra esse mundo Que a dor é o caminho da paz Meu plano era ser Hokage de Konoha Mas não foi isso que aconteceu Abandonei minha vila pra aumentar minha força Quem diria que eu me tornaria um Deus? Yeah! Yeah! Olhe pra mim E não volte Tsukuyomi Essa morte Yeah! Yeah! Irmada que sou eu Yeah! Yeah! Eu não corri Tô mais forte Sobrevive ao seu golpe Yeah! Yeah! E me tornei um Deus Mataram-O! J'arica! Mataram! E nega! Mataram! Mandar-O! Mataram! É o plano da lua Sete minutos, Britney e Cassio, Nubis Escapei do Edotei, sei que o meu olho vejo todos e são mais de mil No meio da guerra ninja ninguém me acertou Olhei dentro dos meus olhos e sinto um calafrio Roubi teu traidor, sabia que eu não podia ser o portador Tá de ouvir então não me ressuscitou Vidas alheias valem mais do que a do seu criador Então seduz, faça jus, as células que eu compus Me ressuscite, vejo é uma realidade que propus Akatsuki, buscaram os Jinchuriki bichos Pra verem um nascimento tão brilhante enquanto a luz É, vou defender, me der até o final da minha vida Eu não vou desistir, afinal eu sou do Zutihra Mesmo que eu morra treinando e não valesse de nada Nosso próximo encontro vai ser campo de batalha Seus trocos me fizeram sangrar Mas eu sou imortal Você não vai conseguir matar O Zutihra matar Não importa o que vai me custar No fim vou completar O olho da lua Tudo que eu fiz foi pelo passado Será que é necessário? Hoje é todo mundo Só pra ter a paz Meu plano era ser rouca aqui de Conorra Mas não foi isso que aconteceu Abadonei minha fila pra aumentar minha força Só quem diria que eu me tornaria um Deus Yeah, yeah Olhe pra mim Então volte Kukuyomi Essa morte Yeah, yeah Irmã daqui sou eu Yeah, yeah Eu não morri Tô mais forte Tô pra viver ao seu golpe Yeah, yeah E me tornei um Deus Mataram Jaringá Mataram Rinegá Mataram Mangueguió Mataram É o plano da lua Yeah, yeah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeah, yeah Sete minutos Sidney Scassio Muspi Merge Melo não se envolver Sonha sabe meu papel Yeah Não queira pagar pra ver O quanto eu posso ser cruel Melo não se envolver Sonha sabe meu papel Yeah Não queira pagar pra ver O quanto eu posso ser cruel Ninguém nasce ruim Tem que ser corrompido Tudo que eu já passei É o responsável por isso Você não conhece a dor